Venusianos e terráqueos de plantão, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Abracadabra WebTV. E esse vídeo também disponível no TV Flagra, o que é um vídeo muito importante em prol da arte. Afinal de contas, vivo dela já há um bom tempo. E a arte corre sério risco no Brasil. E eu explico o porquê. Porque direitopatas voltaram, como naquele thriller do Michael Jackson, voltaram das catacumbas infernais, todos sujos de terra, com baratas pela cara, eles voltaram, dos sarcófagos de Tutankhamon, de Ramsés II, as múmias vivas, os mortos vivos estão de volta. Para enfermizar nossa vida. Porque não houve pedofilia no caso do MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo. O artista é a mais vítima nesse caso. E quase ocorre uma morte, quiseram espancá-lo lá no MAM. Daí, entrou a segurança do MAM e espancou as pessoas que foram lá protestar. Deu B.O. no Campo Belo, deu uma confusão. Armada por quem? Pelos direitopatas, pelo bem da família. E nada aconteceu de agravo à sociedade naquela história. Era uma apresentação fechada para um público seleto, através de convite. Ou seja, o público, de uma maneira geral, não tinha livre acesso. E a imagem vazou. Hoje todo mundo tem um celular, gravou e colocou na rede social. Pronto, virou um estardalhaço. A direita se aproveitou do caso para aparecer. Então, nessa direita tem pastores, tem ex-intelectuais. Ex-intelectuais porque deixaram de ser, não é? Empunhando a bandeira da censura, da guerra, deixaram de ser inteligentes. A inteligência foi pelo ralo. E muita gente empunhou essa bandeira junto com eles, pelo bem da família. Compraram a ideia erroneamente. Porque ninguém pode afirmar qual é a educação que essa menina tem na sua casa. Se ela está acostumada, desde pequena, a ver adultos sem roupa. Na minha casa não era comum. O pai se trocar na frente do filho, da filha, a mãe se trocar na frente. Não era comum. Mas em algumas famílias é hiper comum. Então a criança, desde pequena, sabe da anatomia do adulto. Alguém pode me informar como é a educação dessa menina? E por que vocês querem se intrometer na educação dela? A mãe estava junto. Anote esse detalhe muito importante. A mãe estava junto. Eu vi essa cena várias vezes. Seguidas vezes. E pude contar pelo menos 20 pessoas na sala, não mais que isso. Pessoas que entraram através de convite. A mãe sabia que lá dentro tinha um homem nu. Foi avisada também por alguém do man. Olha, tem um homem nu, você vai levar sua filha mesmo assim? Boa. Então a responsabilidade que cai é sobre a mãe, não é? E não sobre o artista ou sobre o museu. Daqui a pouco a censura está de volta. É a performance de um artista, é uma música do Chico, não é? É uma peça de teatro, é uma novela e ela está de volta. E junto com ela, o acobertamento que acontece no poder. Aí voltamos aos anos de escuridão. E eles estão empunhando exatamente essa bandeira. A guerra! Os direitopatas. Tem pastor aí no meio? Tem, é uma arca de noé aquilo. Agora, o interessante dessa história toda São as palavras de um juiz desembargador Antônio Carlos Malheiros Que falou Isso é uma histeria coletiva Ele resumiu de uma forma brilhante Parabéns, desembargador Histeria coletiva Provocada pelos direitopatas, pelo bem da sociedade Eles querem, na verdade, seus cliques Eles querem os seus votos Eles querem que você seja um dizimista E um ofertante constante Da igreja deles É isso, nada mais que isso Então eles aproveitam qualquer falha Falha Para entrarem no circuito Fazer essa polvorosa toda É isso que acontece E você ingenuamente cai Ingenuamente cai Porque não houve nada A mãe estava presente Muitos adultos do lado Não houve abuso Não houve, não é? Esse agravo à família brasileira Isso é fantasia deles Dos direitopatas Tudo pela família Nem que nós tenhamos que matar todos São perigosos Abre o olho Esse é o Abra Cadáver Web TV Esse vídeo também no TV Flagra Adicione o canal Ative as notificações Que a gente volta Tchau